São Jorge, você tem N ervas, a Guiné, você tem vários vegetais que estão aqui na casa da gente e que são de outros ambientes e outros espaços, que não são daqui, vieram para cá como? A gente aprendeu desde criança, mas já ensinando a qualidade do remédio, aí as plantas a gente nunca mais esqueceu. Se entrar na mata, nessas matas grandes, a gente conhece toda a qualidade de remédio que não é remédio. A minha ideia é justamente dentro da percepção geral de meio ambiente, do ambiente em que eles estão, que categorias de plantas eles valorizam mais ou menos, por quê, e sobretudo o que tem de possibilidades em cima disso. E eu acho que a ideia de mostrar para eles o quanto eles já sabem é que é o ponto, e o quanto que isso tem de retorno para eles. Havia essa circulação de conhecimentos e de práticas, tanto dos médicos com tradição acadêmica, de atentarem para aquelas doenças locais que eram mais comuns em determinado local, e como os curandeiros, tanto indígenas ou africanos, faziam para curar essa determinada doença, que plantas que eles usavam. Agora, a relação entre os indígenas, as terapêuticas indígenas e africanas, provavelmente passa mais por essa questão das plantas medicinais. Eu faço uma fabricação do sabonete da Raspado Joar. Nós passamos esse sabonete para evitar o piolho, a caspa, a lêndia, só aplicar, deixar 20 minutos espumado no cabelo da criança que mata qualquer tipo de piolho. Dentro dos terreiros, há muita pesquisa, existem muitos doutores em farmácia, se falando em ervas medicinais, principalmente, que eu acho que é uma das grandes contribuições do candomblé, porque uma coisa é você pegar a folha de pimenta e colocar no machucado, porque o Orixá te ensinou isso. Outra coisa é você descobrir as propriedades anti-inflamatórias que tem na folha de pimenta, e estudar isso, e colocar isso de uma forma científica. Olha, a questão, por exemplo, da cura medicinal, da cura tradicional do povo banto, o conhecimento das ervas e das folhas, das raízes, das folhas que matam, das folhas que curam, dos anestésicos, isso os bantos tinham profundo conhecimento. E se algumas eles não puderam trazer para cá, eles enriqueceram isso muito mais aqui também, com o contato com os indígenas, com os nativos. Tem muitas plantas, aquele gado, os Orixá. A gente usa muito, o que fala, maneturele, macaié. E o manziricão é calmante, e é tempero. Tem o tempero, e tem o hortelã pimenta, cura sinusite, e é tempero também. O alecrim é bom para a hipertensão, e também é tempero. E serve para banho e descarrego. A ruda também a gente serve para descarrego. Ainda tem ali, a eva-cidreira, que é extrata, que é de melícia, essa aqui, ó. A eva-cidreira também. É bom para chá, para gripe, para qualquer uma coisa. Qualquer sofrimento, a gente beber o chá dá. Não, isso tem aqui, o girassol também, que é bom para colesterol. A gente segue na água, em verão. Voltando ao século XIX, o que a gente pode dizer em relação a essas práticas, e esses conhecimentos terapêuticos, é que muitas vezes eles eram considerados mais eficazes, sim. Eram reconhecidos pelos médicos, de modo geral. Tanto que eles tinham licença, até as primeiras décadas do século XIX, eram concedidas licenças, não só para sangradores, como para curandeiros também. Eu estava dormindo, essa rainha me chamou, acorda, nego, cativeiro já acabou, acorda, nego. A África, berço da humanidade, também desenvolveu tecnologias fundamentais para a cultura humana. Além da metalurgia, alguns povos bantos praticavam a caça com a utilização de rede, armadilha de laço, arco e flecha, armadilhas cavadas no chão e até um tipo de espigarda. Também praticavam pesca e olaria, faziam trabalhos em folha de palmeira, carpintaria, tercelagem, curtiam peles, fabricavam um tipo de pólvora usando uma cana chamada djerê-djerê e uma espécie de casca chamada uunga, que se formava sobre as rochas. Praticavam a agricultura e a pecuária. Todas essas atividades e técnicas foram trazidas para o Brasil. É verdade que Portugal criava gado livremente no ribatérico, mas não em espaços tão amplos como o Brasil. A criação do gado, digamos assim, nômade, o gado que se faz deslocando de uma região para outra de acordo com a riqueza do pasto e com as possibilidades de água, com as chuvas e com as secas, é uma técnica que os africanos controlavam e que eles passaram para os portugueses. Até nisso o Brasil teve sorte, porque quem construiu o Brasil tinha um solo igual. Então a tecnologia do plantio, da colheita, das épocas, porque a Europa é totalmente diferente. Sementes, animais, é claro que eles escutaram a forma africana de fazerem. Porque os povos africanos é o seguinte, durante a época de chuva eles praticam a agricultura. Durante a época de seca eles vão caçar ou pescar. Mas a grande parte, grande maioria, eu diria que era mesmo agricultor. No plano da agricultura tropical, né? Quer dizer, o número de vegetais que foram trazidos da África para o Brasil e foram também levados do Brasil para a África. Você vai ver os mandiocais na África, as plantações de mandioca, e vai ver que na África se faz a mandioca como o índio brasileiro fazia. A casa de farinha do africano é exatamente a casa de farinha que você tem no interior do Brasil. Os povos bantos também já conheciam a tecelagem. Produziam panos de algodão de ótima qualidade que eram exportados para a Europa desde o século XII. Além do algodão, usavam as fibras de uma palmeira chamada ráfia para fabricar um tecido conhecido como pano de palha. E até hoje ainda tem um processo manual de tecelagem muito grande na África, né? É um tear de madeira manual e que você puxa. Até hoje ainda tem aí alguns teares que eu não sei como são. E até hoje na África tem esses bordados, essas roupas que as pessoas mandam para cá, que é uma máquina de madeira. É uma máquina que as pessoas manuseiam com o pé e ela é de madeira, que faz esses bordados. E esses teares havia de dois tipos. Havia o teares das mulheres nas culturas em que era a mulher que era a tecelã, e havia os teares dos nomes nas culturas onde o homem era o terceiro nome. E os teares são diferentes. Há um teares horizontal e há um teares vertical. O que mais chama a atenção dos cientistas hoje são os conhecimentos matemáticos dos povos bantos. A cultura de matriz banta está repleta de símbolos geométricos. O século XX foi um século de uma longa discussão sobre a importância da abstração geométrica. E essa abstração geométrica, ela existe no mundo africano há muito tempo. As tradições africanas há muito tempo lidam com esse processo de desconstruir formas geométricas. O que mais chama a atenção dos cientistas, no entanto, é um pequeno pedaço de osso de um macaco babuíno. O osso de Xango, encontrado no Congo em 1960. Com cerca de 20 mil anos, o osso guardado no Real Instituto Belga de Ciências Naturais pode ser o mais antigo artefato matemático que se conhece. Além de um pedaço de quartzo encrustado numa extremidade, o osso contém traços divididos em três colunas. As primeiras culturas rupestres vão aparecer na Europa, lá para 30 mil antes do presente. Na África você já tem isso lá para 50 mil antes do presente. Na África as cavernas de bombôs, tem muita coisa na África do Sul. Você tem os ossos de Xango, que são o quê? São a primeira manifestação de registro matemático que nós encontramos nesse mundo. O que estão registrados nesses ossos? Não se sabe bem o quê. Não se sabe se são as fases da lua, se é uma coisa ligada à colheta, se representa o ciclo menstrual. Há muitas especulações sobre o que representa essa marcação, que é uma marcação puramente aritmética, sem nenhuma dúvida. Quando a gente mergulha também na história da África, a gente consegue encontrar, mesmo no século XVIII, século XVII, grandes expoentes, inclusive grandes matemáticos africanos, que os cursos de matemática não ensinam. Eu fiquei impressionado com construções de mesquitas, particularmente a mesquita de Genê. A mesquita de Genê é enorme, comparável em dimensões maiores do que as grandes catedrais europeias, com um desenho, com uma arquitetura monumental, belíssima, com formas geométricas muito bem definidas. Ora, nós todos sabemos que a arquitetura e a arquitetura europeia é baseada em conhecimentos matemáticos. A arquitetura é uma das aplicações mais importantes da geometria euclidiana. Eles não conheciam essa matemática. Se eles tinham essa capacidade de construções como essa, que base matemática havia para que eles fizessem isso? E aí eu comecei a despertar para a ideia de que haveria ali uma matemática própria da cultura africana. Isso começa a me despertar para a busca de uma matemática com raízes locais. E daí surgiu para mim a ideia de teorizar uma coisa que hoje a gente chama etnomatemática. É preciso que a mentalidade mude para que as pessoas de fato comecem a buscar nessas origens históricas o que nos foi, de certa maneira, negado, que é essa perspectiva de um desenvolvimento tecnológico. As civilizações africanas têm contribuições que precisam ser compreendidas, estudadas e incorporadas no nosso currículo escolar numa perspectiva de compreensão também da diversidade, da diversidade humana, da diversidade cultural. Todos os anjos, todos os anjos, todos os anjos, louvai a Deus para sempre, amém, é... Louvai a Deus para sempre, amém, é... A Cor da Cultura Patrocínio Petrobras Uma parceria Sepir, MEC, SIDAM, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares